A vida no sertão muitas vezes é dura, árdua, mas é também de onde vem histórias que inspiram, que transformam. Quando pensamos em sertão, geralmente o que vem à mente é a cena de terra arrasada, por conta da seca. Só que essa realidade vem mudando ao longo dos anos. Espaços onde o gado agonizava e a vegetação morria pela escassez da água, tem sido usados para transformação. E de Majóis e Doro vem o exemplo que o sertão tem muita riqueza. O empresário da cidade usou a terra castigada por secas seguidas e resolveu criar camarão em pleno sertão. Até a água, que jamais poderia ser utilizada em outras culturas, é aproveitada e tem dado muito certo. É o que você vai ver agora na reportagem especial de Renata Paz, Vazio Soares e Bruno Protássio. Acompanhe. A entrada da cidade já diz que Majóis e Doro é a terra do leite e do milho. Das lavouras e da pecuária de leite, o município do sertão alagoano tira a maior fonte de renda. Pela estrada, o que mais se vê é o gado leiteiro. Mas é no povoado São Marcos que outra cultura começa a ganhar espaço. O nome não é muito conhecido. Carcinicultura, que é a criação de camarões em viveiros. O Eduardo foi longe buscar a inspiração. Ele encarou mais de 20 horas de viagem para ir e voltar do estado do Rio Grande do Norte. E trazer 120 mil larvas de camarões do mar, que nos próximos 90 dias serão criadas aqui, em pleno sertão. Do carro, elas já vão direto para este tanque, em um processo que precisa ser feito com muito cuidado. Nós já estamos colocando a água do próprio tanque devagar, dentro da sacola, para poder equacionar o pH, temperatura e a salinidade que já deve vir para a determinada do laboratório. Então a gente afere lá de fora, afere a água dentro do tanque e afere também a água dentro das sacolas. Quando isso estiver mais ou menos equacionado, a gente faz a soltura. Eduardo, chegamos ao segundo tanque. Explica para mim, então, qual é a diferença aqui? Bom, aqui o camarão já está com 18 dias de cultivo. Então nós podemos verificar que ele já tem uma biometria maior. Ele é um camarão que já tem aproximadamente 1 grama, tá? E que já é chamado de camarão juvenil. Esse juvenil vai agora para a fase de engorda. Vai passar aqui normalmente uns 20 a 30 dias para poder nós passarmos eles para o tanque de engorda, que é um tanque já maior. E lá eles vão passar mais uns 30 a 45 dias. Eduardo, aqui então é o processo de engorda do camarão. É a última etapa? Isso. Aqui nesse tanque os camarões já estão um pouco maiores. Então eles vão ficar aqui até a fase final de engorda. E isso implica da gente ter que colocar mais ração dentro do tanque. Então estamos colocando mais compostos orgânicos dentro da água. Isso faz com que os parâmetros se descontrolem um pouco e precisando mais de bioremediações nos momentos exatos. Que é a fase final onde o camarão vai chegar entre 10 a 15 gramas, que é a gramatura do camarão mais comercial. A partir daqui nós abrimos as comportas e aí vai para a mesa do consumidor final. As condições da água fazem a diferença no desenvolvimento do camarão em todas as etapas. Ela precisa ser praticamente igual à água do mar. Por aqui a responsabilidade de fazer o monitoramento constante dela é da Jaqueline, que nasceu em Majores e Doro. Ela nunca pensou que iria trabalhar com o camarão, ainda mais no primeiro emprego. Vou totalmente na minha vida, porque finalmente eu descobri algo que eu gostava, me identifiquei. E quando você trabalha assim por amor é totalmente diferente, né? Então é algo que eu trabalho assim e que faço feliz com toda a dedicação, porque é algo que eu gosto. A estrutura do viveiro é imponente. A ideia do Eduardo é manter o funcionamento durante todo o ano. E para isso acontecer, as estufas são fundamentais. E para isso acontecer, as estufas são fundamentais. Então a estufa é feita para isso, para equilibrar a temperatura do tanque, da água E também tem a ideia da estufa nos proteger contra predadores, aves Também tem mais uma outra utilidade, que seria a perda de água por evapotranspiração Então a evaporação da água poderia nos ocasionar uma perda de água E nós não queremos isso, porque nós estamos em uma região onde há pouca oferta de água As secas severas dos anos de 2014, 2016 e 2018 fizeram o Eduardo se reinventar e empreender na nova cultura de camarões O Eduardo também cultiva milho e cria gado, mas perdeu a lavoura no auge da escassez de água A cadeia é afetada porque nós produzimos alimento para o gado que estamos na bacia leiteira Então quando a seca nos afeta, vai afetar toda essa cadeia Daí por diante, tantos funcionários da fazenda também, para, porque não tem safra E aí afeta toda a parte social aí do município Começamos a querer mitigar isso, perfurando poços, para buscar água, para poder sim irrigar a lavoura E a cada poço que a gente furava, dava água salina ou água salobra E aí fomos estudar o que fazer com essa água salobra Pois eu não poderia colocar na irrigação porque iria saturar o solo E então a gente começou a pesquisar a questão da dessalinização Mas aí o dessalinizador é caro E também tem um rejeito do dessalinizador que é uma água mais salina ainda Então iríamos ter um problema com a parte do meio ambiente O que a gente iria fazer com essa água salina Então nesses estudos conseguimos chegar a um criatório de camarão e de peixe nessa água do dessalinizador Aí foi de onde partiu todo o nosso projeto da parte da Cassina e Cultura Tudo foi muito pensado Foram dois anos de estudos e investimentos antes do criatório funcionar A primeira safra do camarão sertanejo saiu em dezembro do ano passado E olha só o tamanho que ele chegou Foram aproximadamente 3 mil quilos de camarão Comprados por um revendedor das cidades de Maceió e Aracaju O objetivo com o camarão é trazer mais receita para a fazenda Por que eu falo isso? Porque a safra nós só temos uma safra do ano Então a partir da safra ficam as máquinas todas paradas e a fazenda não tinha mais atividade O camarão não, o camarão vai nos proporcionar trabalho o ano inteiro Então vai ser mais uma receita para a fazenda Mais uma fonte de renda para o município E assim eu acredito que a gente está indo para o caminho certo Porque isso vai movimentar a fazenda, movimenta o município, movimenta o pessoal Então isso é bom demais Para o sertanejo a água é sinônimo de riqueza E quem diria que agora até esta água salobra Que não podia sequer ser usada para irrigação Surge como fonte de esperança para os produtores rurais contornarem os impactos da seca A carcinicultura até então era encontrada também em cidades do agreste alagoano Segundo o gerente do SEBRAE de Alagoas O cultivo do camarão ganhou força nesta área a partir de 2018 E a tendência é que cresça ainda mais Ele está em franca expansão Outros produtores começaram a ver que isso é possível E estão usando algumas fontes de água para poder trabalhar isso Uma delas, alguns produtores começaram a trabalhar as margens do Canal do Sertão Outros as margens do São Francisco E a grande maioria nos poços que já dessalinizavam E agora vão não ter esse custo do dessalinizador Vão usar essa água para a produção de camarão Nós já apoiamos diversas feiras locais O Coitecã e outras feiras que aconteceram em torno da temática do camarão Fizemos um seminário grande há dois anos atrás E esse ano devemos realizar o segundo seminário E levamos alguns produtores também para conhecer experiências fora Então tudo isso vai trazendo bagagem para que esse produtor consiga desenvolver sua atividade Com base nas experiências próprias, nas experiências de outros produtores No compartilhamento de informação com o Nordeste Como está acontecendo isso, que é um processo dinâmico no Nordeste A passagem do camarão cada vez mais para dentro do continente Se o sertão um dia vai virar mar, eu não sei Mas tomara que aqui seja o início de uma verdadeira onda Que se espalhe por diversas cidades sertanejas Leve mais oportunidades Proporcione o crescimento econômico Mas principalmente, mude para melhor a vida da população A gente não tinha oportunidade porque a nossa cidade não oferece tantas oportunidades Eu era ajudante de empreendedor, servente no caso A partir do momento que eu entrei aqui, comecei a desenvolver algumas atividades Como energia, manutenção gerais E hoje me identifico nessa área de elétrica Tenho um curso agora de técnica e eletrotécnica Sou responsável, como você falou, de toda manutenção gerais do tanque E quem sabe daqui a alguns anos A placa da entrada da cidade de Majores e Doro Dê espaço também para a terra do camarão Música 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 Música